Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos Música Na manhã dessa quinta-feira, 20 de outubro uma carga de cigarros foi roubada em uma estrada no interior de Sentinela do Sul Segundo informações, dois indivíduos em um veículo palio e quente preto abordaram o motorista de um furgão de cigarros em uma ponte na localidade do Potreiro Grande Um dos homens seguiu com o motorista do furgão sob ameaças até uma estrada onde foi obrigado a parar Os homens, então, levaram parte da carga de cigarros e fugiram O motorista não sofreu agressões O caso foi registrado na delegacia de TAPES que investiga o crime Música